Seguindo com Ronda prestando serviço ao telespectador da TV Tribuna. Um mês sem água. Essa é a situação de quem mora no sítio da Boa Vista, em Igaraçu, na região metropolitana. Os moradores contam que o abastecimento funciona em sistema de rodízio, mas desde que foi feita uma obra de substituição da tubulação, a instalação de um hidrômetro na área também, aí o problema piorou. Confira aqui. O abastecimento de água sempre foi irregular no sítio Boa Vista, em Igaraçu. De acordo com os moradores das ruas Erasmo Martins e Gonçalves Dias, na maioria das casas só chegava água uma vez por semana e às vezes nem isso. Há um mês, a Compesa fez a substituição de parte da tubulação e instalou hidrômetros. Desde então, não chega água nas torneiras para a maioria dos moradores. No tempo atrás ainda tinha água e a gente pegava e agora depois que veio essa mudança derrotou tudo. Não tem água, não tem nada. Meu menino vai buscar para beber lá na Pitanga, no carro de mão. Sai de seis da manhã, chega de mim, onze horas do dia. É longe daqui? É longe, é lá do outro lado. Então não chega mais água. Ontem mesmo passei o dia inteiro carregando água com meus dois filhos. Que não tem mais nenhum pingo de água. Eu deixo mexer ali que não chega um pouco d'água na minha casa. Nem um pouquinho. O que os moradores daqui não entendem é que a água chega em algumas partes do bairro e em outras não. Até aqui junto da congregação aqui da igreja não tem água, né? Aí procedimento dali para cima tem água. Nas terça-feira, à noite, a compesa sabe disso. Tem água de oito horas da noite na terça até na quinta de oito horas da noite. Enquanto isso a gente fica sem água. Aí a gente quer que a compesa faça alguma coisa pela gente, né? Botou o relógio, como é que a gente vai pagar só as contas sem ter água? Só o relógio rodando. Não tem como. Outra queixa diz respeito às contas. Os moradores daqui sempre pagaram a tarifa mínima de R$ 44,00 por mês pelo serviço de abastecimento de água. Agora, a compesa tem enviado para algumas casas a cobrança de débitos antigos, de quase dez anos atrás, como no caso de Dona Maria Luísa Cesário, que recebeu contas de 2011 e 2012, que juntas somam mais de R$ 500,00. Esses débitos aqui já foram do meu pai. Meu pai falecido, agora ele colocou tudo para o meu nome. Eu não tenho condições de pagar uma conta dessa e chegou um ano de cento e pouco para me pagar. Não tenho condições. Uma pessoa que ganha uma renda de R$ 89,00 vai ter condições de pagar uma conta dessa de quase R$ 500,00. Não tenho condições de uma coisa dessa. Todo ano é isso. Aqui em cima, todo ano é isso. Quando vai chegando no final do ano, a gente começa a ficar sem água. A carregar água. Ano passado mesmo, eu carreguei água de resguardo da minha menina. Vamos para a resposta da compesa aqui, que por meio de nota informou que o calendário de abastecimento da localidade em questão tem início de abastecimento às 9 horas da manhã da quarta-feira e se encerra às 5 da tarde do dia seguinte. Esse calendário vem sendo cumprido de forma regular, diz a compesa. Entretanto, uma fiscalização da companhia na área identificou ligações clandestinas na adutora que abastece o reservatório local. E esse fato compromete o abastecimento para os moradores. E por isso, nos dias 14 e 15 de outubro, a compesa fez uma ação de retirada dessas ligações clandestinas e desde então segue monitorando o abastecimento nas ruas. A compesa ressalta ainda que devido aos impactos das ligações clandestinas na rede, a área estava sendo abastecida por carro-pipa, mediante solicitação de cliente. A ligação para solicitar carro-pipa e também denúncias para ligações clandestinas devem ser feitas através do 0800-081-0195. Sobre as cobranças que foram mostradas aí por uma telespectadora, a compesa diz que os clientes que estiverem com faturas quitadas devem apresentar comprovantes de pagamento nas lojas de atendimento e solicitar a baixa para que não haja mais a cobrança. No caso dos clientes que estão em débito, eles devem procurar negociar a dívida nos canais de atendimento da compesa. Está aí o 0800-081-0195 para que você saiba onde tem um centro de atendimento da compesa mais próximo da sua casa.